da assistência social da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Já com a presença aqui do Sr. Franklin Moreira, remotamente, e do Sr. Jefferson Leandro, nós vamos suspender aqui os trabalhos por alguns minutos. Sr. Franklin, aguardando a chegada de mais alguns convidados, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a realizar audiência pública, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios das senhoras Marília Carvalho de Melo, secretária de Estado e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 4.980, barra 2020. Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado da Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos números 4.980, barra 2020, e 8.802, 8.804 e 8.807, barra 2021. Elisabeth Juca e Melo Jacometti, secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 8.324, barra 2021. Magda Regina Santana, de Aperambio Energia, escritório central, prestando informações relativas ao requerimento número 7.952, barra 2021. E dos senhores Igor Bascarenhas Eto, secretário de Estado, da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 6.162, barra 2020. Tiago Bernardo Borges, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 7.945, barra 2021. E de Reinaldo Pazanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 8.801, barra 2020. 2.021. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. E essa audiência tem a finalidade de debater a precarização das relações de trabalho na CEMIC. Nós já estamos aqui, então, com a presença do senhor Franklin Moreira Gonçalves, representando Bruno Vieira do Santos Santana, superintendente de gestão de pessoas do Companhia Energética de Minas Gerais. O senhor Jefferson Leandro Teixeira da Silva, secretário-geral do CIN de Eletro, também já se encontra aqui, presente na mesa. E, aguardando ainda, o coordenador-geral do CIN de Eletro, Emerson Andrada. Mas, de qualquer forma, eu queria tecer alguns comentários, enquanto eu faço uma rápida fala sobre o que nós estamos discutindo na Comissão do Trabalho, sobre as Empresas Estatais Mineiras, dá tempo, inclusive, do Emerson, coordenador, que está vindo de Banhães, aqui para a nossa audiência pública. Então, eu queria primeiro agradecer a todos os trabalhadores da CEMIC, trabalhadores e trabalhadoras, que têm feito um trabalho excelente, não só em defesa da estatal, mas também prestando um atendimento de qualidade à população do nosso Estado. E agradecer especialmente aos companheiros do CIN de Eletro, que são incansáveis na luta e na defesa da CEMIC. E, para todo dia, é dia de fazer enfrentamento aos governos neoliberais. Governo como o Zema, governo como o de Bolsonaro. Mas, antes de passar a palavra, eu queria citar alguns fatos importantes aqui, Jefferson. O requerimento que dá origem a essa audiência é de 2019. 2019. Ou seja, desde o começo do governo Zema, os trabalhadores estão sendo, de certa forma, intimidados, ameaçados, sob constante risco de perderem seus empregos. Uma empresa, que eu acho que é importante falar, para as pessoas que estão nos escutando, que tem ativos em mais de 100 países e que, além de lucrativa, tem um importante papel social. Agora, na pandemia, inclusive, um programa para acelerar a vacinação dos mineiros, a CEMIC financiou, sem contar os projetos na área biológica, para preservação de peixes e mananciais em Unaí, por exemplo. Ou seja, a CEMIC está na cultura e na vida do povo mineiro e tem um forte papel social no nosso Estado. E a vontade, parece que a vontade do governo Zema é destruir as empresas públicas para entregá-las aos seus amigos. Mas é difícil. Com a luta que o Cideleto faz, com a luta dos trabalhadores. Então, a própria Assembleia Legislativa, que tem uma... As discussões vão sendo feitas aqui quando se trata da questão de se privatizar, há um grande número de deputados aqui, Jefferson, e se coloca com o contrário. Então, o que nós estamos entendendo é que ele acaba atacando os trabalhadores nesse quadro. Então, ao demitir um funcionário sindicalista, por exemplo, que está na luta para que nenhum direito seja infringido, ao nomear diretores que intimidam os trabalhadores dentro dos seus locais de trabalho, não promovem reajuste, nem fracionam os lucros aos trabalhadores, então, os ataques a dar a empresa e aos funcionários, a política de perseguição associada a uma gestão temerosa, que beira o limite da irresponsabilidade, o coordenador-geral do Cidia Eletro acaba de chegar também, Emerson Andrade Leite. Então, Emerson, eu estava fazendo aqui uma breve fala para introduzir a discussão. E a CPI da CEMIG, inclusive, que está sendo promovida aqui, que está ocorrendo aqui no plenário, aqui na Assembleia Legislativa, tem revelado várias barbaridades, escancarando o Zema, que tem feito para tentar vender a companhia. Contratos sem licitações, valores de salários de diretores vultuosos, além de inúmeras irregularidades que estão sendo apontadas aqui no processo de escolha do diretor. Importante falar também que quando o Zema manda fechar bases operacionais, Emerson, como aquele que fechou na região metropolitana, que fechou também lá na próxima à minha cidade, lá em Juiz de Fora, naquela região de Bom Jardim de Minas, ele está atacando diretamente a população e os trabalhadores que perderam seus empregos ou que tiveram de ser transferidos para outras cidades. Então, e não é correto, né, gente? O governador usa as suas redes sociais, como o Zema tem feito, para falar que na sua casa o fornecimento de energia era inconsistente para depreciar a CEMIG, sendo que o problema ali era um problema elétrico, e não de fornecimento de energia. Então, ele usa, espalha fake news, como tem sido moda ultimamente, não faz, não faz a defesa dos trabalhadores da Senco, que nós discutimos aqui recentemente, que estão, é uma empresa terceirizada da CEMIG, que ficaram dias, meses, sem receber salário, sem receber salário, e qualquer interferência da CEMIG nesse sentido por parte do governo, imagina os senhores e as senhoras ficarem, acho que foi, alguns chegaram a ficar até oito meses, oito meses sem salário. E a empresa subiu, e deixaram os trabalhadores na mão, uma empresa contratada pela CEMIG. Já denunciei essa situação aqui, várias vezes. E também de outras terceirizadas, são várias terceirizadas que têm muitos problemas. No caso da Senco, aí são cerca de 300 funcionários, como eu disse, quase agora, dez meses sem receber seus salários, e a indenização pelo fim do contrato. Então, eu sempre digo, é um processo de desmonte, é um projeto de desmonte, que tem uma clara intenção, vender para o capital privado um serviço essencial para o povo. Eu me lembro que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública sobre a privatização da companhia energética lá de Goiás. Vieram vários deputados de Goiás para mostrar que a privatização encareceu a energia para o consumidor final e os investimentos que eles falavam que eram feitos, foi relatado aqui que, na verdade, eram os investimentos de quem pedia o fornecimento de energia, que tinha que pagar taxas e tal. Ou seja, essa discussão, no nosso entendimento, que vem sendo feita, da privatização de companhias energéticas, de mananciais, também de água, é uma discussão que nós já estamos, que vários países do mundo estão retornando, estão reestatizando essas companhias. E aqui ainda num processo de privatização. Então, fatos que já ocorreram há dez anos em vários países envolvidos, como a Alemanha, a França, os próprios Estados Unidos, Canadá, lá as companhias estão tendo que ser reestatizadas. porque o consumidor, o serviço está ruim e o consumidor está pagando caro por isso. Por isso que nós temos que deixar muito claro para o Zema, a Assembleia, o Sindicato, nós vamos trabalhar ao máximo para impedir essa privatização. O Zema precisa, o governador Zema precisa entender esse quadro. E nós estamos percebendo, o Emerson, que está procurando se livrar de algumas partes da CEMIG para depois tentar vender uma companhia toda desmontada, assim como tem feito o governo federal com a Petrobras. Muito bem. Então, nesse momento, o Cíndio Eletro está vindo a essa casa aqui para denunciar as escandalosas políticas de precarização das relações de trabalho da CEMIG e também trazer a esta comissão quadro de mobilização, as discussões, as questões centrais da renovação do acordo coletivo de trabalho que irá fazer parte das lutas da categoria no próximo período. E nós queremos que a direção da empresa, como já foi relatado aqui, ela suspenda sua política de perseguição, de punição dos seus cenários que quando reúnem-se para discutir as suas necessidades, para fazer uma assembleia, eles estão buscando a valorização do profissional e a melhora da qualidade do serviço. Então, nós vamos pela ordem aqui passar a palavra para o senhor Jefferson Leandro, que é o secretário-geral do CIDI Eletro. Jefferson. Bom dia, deputado Betão. Agradecer a oportunidade, um debate importante, não somente para os trabalhadores da CEMIG, mas conjunto da população, consumidores de energia elétrica aqui do estado de Minas Gerais. Bom dia, Emerson, o nosso coordenador-geral do CIDI Eletro. Bom dia, Franklin, que está acompanhando a Assembleia de forma remota. Bom dia a todos que estão assistindo essa audiência. ouvir o deputado Betão, parece que o deputado Betão é um dirigente do CIDI Eletro, conhece com muita propriedade os temas relacionados, relação trabalhista, privatização da CEMIG, que é fruto do agravamento dessa condição que o governo, Zema, impõe ao conjunto dos trabalhadores, ao conjunto da sociedade, que traz o CIDI Eletro, que é o mandado do deputado Betão, para a gente fazer esse diálogo e ouvi-lo. A gente remonta uma história desde 2019, não é, Betão? O requerimento dessa audiência é deste ano e muito importante a sua atuação, a atuação aqui na Assembleia Legislativa para a gente dar tratamento. Os trabalhadores da CEMIG, é óbvio como que qualquer trabalhador de qualquer outra empresa vai lutar para defender o seu emprego. mas os trabalhadores da CEMIG também lutam por essa empresa. A CPI da CEMIG que está sendo discutida aqui na Assembleia Legislativa só foi possível às denúncias feitas pelos trabalhadores que são concursados e que têm estabilidade e não concordam com corrupção dentro da empresa, não concordam com as irregularidades e esses trabalhadores recorreram ao sindicato para trazer as denúncias para que a gente pudesse dar tratamento a essas denúncias. Então, esses trabalhadores têm uma preocupação muito grande com essa empresa. E quando o Sindicato Eletro, os parlamentares aqui da Assembleia, o Betão se manifesta contra a privatização da CEMIG, as irregularidades que estão sendo investigadas são um bom exemplo do que é uma empresa privada. Ao consumidor de energia elétrica, uma empresa do setor elétrico privada vai pegar o seu dinheiro da sua conta que vai ficar cada vez mais caro para poder fazer contratos de favorecimento dos seus aliados, bilionários, ao contrário da empresa pública que tem lei que rege qualquer tipo de contratação e tem ainda instrumentos de investigação, tem instrumentos para impedir que isso aconteça, isso que é o que está acontecendo aqui na Assembleia, como a CPI e o Ministério Público. Então, a importância da empresa estatal, sobretudo, no setor elétrico, nós não podemos permitir que passe para a iniciativa privada. Essa é uma das questões, é de utilizar o dinheiro da conta de luz para poder fazer esse tipo de gestão de beneficiamento dos empresários aliados que não têm um compromisso com o custo e com a qualidade do serviço que será contratado. Os trabalhadores da SEMIG acho que nunca tiveram tantos desafios na relação trabalhista como estamos tendo agora. Nunca tivemos. já passamos por diversos governos, mas esse governo, ele é despudorado, ele reafirma a sua posição de não... Ele não gosta do funcionalismo público. Ele tem um projeto de destruição do funcionalismo público, dos trabalhadores das empresas estatais, e o histórico desse governo, ele está desaguando nesse momento em uma campanha de negociação do acordo coletivo de trabalho da SEMIG. Onde os trabalhadores é óbvio que estão reivindicando também pautas econômicas, porque todas as categorias devem fazer a discussão da pauta econômica, porque se o trabalhador tem reajustado o seu salário pela inflação, mas o gás aumenta do jeito que aumenta, o combustível aumenta do jeito que aumenta, dos alimentos aumenta da forma que está, a energia elétrica aumenta da forma que está, é óbvio que os trabalhadores vão ter um impacto negativo no seu orçamento familiar. Então, a pauta econômica é importante. Mas os trabalhadores da SEMIG assumiram o compromisso de construir uma pauta de reivindicações que discuta essa empresa, que leve à sociedade o que ocorre dentro dessa empresa e o que precisa ser alterado de fato dentro dessa empresa. O caso da IBM que está sendo discutido aqui na CPI, que é o maior absurdo, isso é o maior absurdo, a empresa a empresa AIC que prestava serviços para a SEMIG já há 13 anos, perdeu a licitação no início do ano de 2020, perdeu a licitação para a empresa Aldac e no momento que a gestão da empresa teria que passar o contrato para a empresa Aldac, não fez, fez um aditivo no contrato da AIC garantindo a permanência da prestação de serviços dessa empresa por mais um ano. O aditivo da AIC venceu em fevereiro de 2021 e ao invés da gestão da empresa repassar o serviço para a Aldac, ela não fez. O que a gestão da SEMIG fez? Ela extinguiu toda uma equipe, 10 trabalhadores que trabalham em escala de revezamento 7 dias na semana, 24 horas por dia, trabalhadores que faziam a gestão do serviço de call center que é terceirizado. Então, os trabalhadores, esses 10 trabalhadores dessa equipe, eles faziam monitoramento para verificar se todo dia tinha o número de trabalhadores previsto no contrato para evitar que o empreiteiro, que o dono da empresa contratasse menos trabalhadores e pegasse dinheiro do contrato e enfiasse no bolso. Os trabalhadores da SEMIG tinham esse papel nessa equipe. Eles tinham um papel de fazer a verificação dos indicadores e das metas que são exigidas pelo marco regulatório, quanto tempo o consumidor fica na ligação, qual é o número de abandono de ligação. Esse relatório era passado de meia e meia hora para a Agência Nacional que regula o setor elétrico para verificar se está cumprindo as metas. Se não estiver cumprindo, paga-se multa. Essa equipe ainda fazia o atendimento aos órgãos do Estado que tratam da segurança da população em casos de eventos que envolvam o setor elétrico. Por exemplo, um poste que por algum motivo possa cair, acidente de carro, algum barranco desmoronar e o poste sem ser afetado e a rede ficar ali energizada à altura do trânsito de pessoas, a defesa civil, polícia militar, os órgãos de trânsito, eles, quando verificam essa situação, eles pegam o telefone e ligam para o celular corporativo que está com esse trabalhador para ele fazer gestão sobre todas as informações absorvidas para agir o mais rápido possível para evitar acidentes com a população. Uma equipe extremamente importante para a empresa, para a própria sede de trabalho da empresa e para a população. A gestão do ACMIC fez extinguiu essa equipe, acabou com essa equipe e contratou a IBM sem licitação e a IBM vai fazer a gestão agora do call center, mas disse que não tem condição de fazer o call center e contrata a AIC, a AIC que tem como sócio fundador Cássio Rocha Zevedo, faleceu no mês de junho, vítima de câncer, mas participou desse processo. Então, nós estamos pedindo, essa equipe da gerência da RCCL, ela tem que ser restabelecida, ela tem que ser restituída, essa equipe, a gestão da CEMIG precisa reestabelecer essa equipe, que é uma pauta da categoria, mas para dialogar com a população, a importância dessa equipe lá com a população. Lá na CEMIG, Betão, nós temos um processo administrativo que as irregularidades cometidas, seja por quem for, elas precisam ser apuradas, o Sindialeto defende isso, que precisa ser apurado. A gente questiona o modo como é realizado, a metodologia do que eles chamam de sindicância, ela é de perseguição, ela é de retaliação aos trabalhadores, tanto que a empresa já demitiu trabalhadores por processo de sindicância e nós já conseguimos reintegrar na Justiça, a Justiça reconhecendo que a decisão da gestão da CEMIG estava errada, mas no processo de sindicância a gestão da empresa afasta o trabalhador para fazer investigação. então nós estamos discutindo no sindicato, as maiores irregularidades cometidas na CEMIG de todos os tempos estão sendo investigadas nesse momento e o presidente da empresa não vai ser afastado como trabalhador, os trabalhadores estão reivindicando isonomia de tratamento para investigação de irregularidades dentro da empresa e o presidente da CEMIG ele precisa ser afastado imediatamente pelas mesmas argumentações que eles utilizam com qualquer trabalhador para evitar movimentação nas provas que eles alegrem se o trabalhador ficar lá no local de trabalho pode mexer com as provas então o presidente da CEMIG precisa ser afastado nesse momento para que faça a investigação das irregularidades que estão sendo investigadas aqui pela CPI da CEMIG na nossa pauta são 34 reivindicações Betão que dialogam exatamente com esse desmonte que está sendo feito nesse MIG o governador ele 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 acabou com 50 bases operacionais em todo o estado em 2019 nós fizemos uma discussão aqui na Assembleia Legislativa com os fins das localidades localidades são bases operacionais lotadas por eletricistas que fazem o primeiro atendimento ao consumidor eles fecharam essas bases e transferiram os trabalhadores para as cidades polos e aí trabalhador que tinha lá um raio de deslocamento de 50 km hoje tem que deslocar 250 km para o que? para que? para o governador apresentar na prateleira da privatização um custo mais baixo prejudicando atendimento com o consumidor essa é a política privatista essa é a lógica de uma empresa privada que o governador está estabelecendo na Semig e nós estamos acreditando que os trabalhadores precisam lutar para poder reestabelecer esses locais de trabalho assim como a base São Gabriel que atendia mais de um milhão de consumidores em todo o vetor norte da região metropolitana essa população também ela fica prejudicada com atendimento quando você acaba com uma base importante daquela e transfere os trabalhadores para uma base próxima à cidade industrial então o nosso compromisso Betão e aí nós estamos apresentando aqui a Assembleia Legislativa esse desmonte que está sendo feito da empresa e o compromisso nós dos trabalhadores em tratar em tratar esse desmonte e restabelecer essa empresa para o devido atendimento aos consumidores mas também com garantias a dignidade do trabalho o deputado Betão também já discursou aqui na Assembleia sobre a questão do plano de cargos e remuneração na CEMIG nós estamos dizendo que nós temos que suspender todos os critérios da avaliação de desempenho Betão ano passado 2020 a gestão da CEMIG a gestão do Zema na CEMIG fez alterações na política de avaliação de desempenho dos trabalhadores e de uma métrica de avaliação de 1 a 5 somente 20% dos trabalhadores de cada gerência podiam ser avaliados com nota 4 e 5 mesmo que se 50 60 70% dos trabalhadores atendessem todos os requisitos da avaliação de desempenho eles não poderiam ser avaliados de acordo com o desempenho dele porque é regra somente 20% dos trabalhadores terem nota 4 e 5 então o gerente ia ter que escolher quais seriam os trabalhadores que teriam a nota 4 e 5 penalizando os trabalhadores que tem um bom desempenho na casa e tinha condição de ser contemplado na avaliação de desempenho no outro extremo os trabalhadores que tem nota baixa eles estão passíveis de punições inclusive de demissão por baixa produtividade agora o que os trabalhadores trazem ao sindicato é olha fui receber o feedback do meu superior imediato ele não tinha argumentação porque minha produtividade é boa minha relação intrapessoal é boa e ele acabou revelando que pelo trabalhador ter ação na justiça foi um critério para ele ser mal avaliado e esse trabalhador competente que trabalha no setor elétrico que não foi reconhecido seus direitos pela política de RH dessa empresa e ele foi buscar na justiça porque um trabalhador que exercia uma função e com a diminuição do quadro próprio ele teve que assumir função de outro com outra função esse trabalhador não era remunerado para isso aí ele vai buscar na justiça o seu reconhecimento a justiça reconhece aí a gestão da empresa fala agora sua nota vai ser baixa que agora nós vamos colocar você é na condição de te demitir um trabalhador competente que o próprio superior imediato disse que não tinha argumentações para poder dar nota baixa trabalhador então a gente precisa suspender esses critérios punitivos na avaliação do desempenho porque senão os trabalhadores não tem condição de trabalhar na empresa vão trabalhar sob a pressão que eles buscam cumprir com as metas mas não adianta mais cumprir com meta não Betão porque a gestão da empresa está decidindo quem ela quer mandar embora por baixo produtividade na avaliação do desempenho é um absurdo é um absurdo o que está acontecendo na SEMIG e os trabalhadores da SEMIG precisam ter essa condição de trabalho o Betão também já denunciou que a questão do transporte coletivo é desumano é desumano trabalhadores do quadro próprio trabalhadores terceirizados os trabalhadores terceirizados ainda com uma fragilidade econômica da maior trabalhador sai lá de Venda Nova tinha o transporte coletivo que deixava esse trabalhador na porta da SEMIG lá na cidade industrial um ônibus que não tinha aglomeração não tinha lotação de ônibus agora esse trabalhador vai ter que sair de Venda Nova pegar dois ônibus lotados na pandemia colocando em risco esse trabalhador ao contágio e a propagação do vírus no local de trabalho nas suas famílias porque a gestão da empresa não quer pagar o transporte para colocar esse dinheiro que paga transporte fretado aos trabalhadores para colocar no bolo de acionista isso é uma barbárie que está acontecendo dentro da SEMIG e a gente precisa reverter nós estamos com ação da justiça para discutir essa questão estamos no processo de negociação na SEMIG e estamos buscando reverter aí quando os trabalhadores se insurgem contra todas essas medidas e os trabalhadores vão à luta sindical quando o sindicato chama a luta o que acontece gestores da empresa ameaçando os trabalhadores de corte de horas de advertências e punições mais severas se participar de atividade sindical olha o que é isso isso nunca aconteceu na SEMIG nós estamos até programando e nós vamos fazer uma publicação de uma série que chama o prêmio capitão do mato nós vamos denunciar nominalmente quem são os gerentes subintendentes que podem ser dispensados pelo governo Zema que ele já dispensou vários gerentes subintendentes mas que estão fazendo o serviço sujo de ficar ameaçando o trabalhador que quer defender essa empresa de ameaçar o trabalhador que quer defender os seus direitos então nós não é assim e para além disso para além de fazer essas ameaças estabelece uma nova instrução de procedimento interno a IP 4.1 que cria novas regras e critérios de demissão de trabalhadores no meio da CPI aí você acha que o trabalhador que vai ser convocado aqui para a CPI vai depor que em quais condições que a empresa está dando o recado dela sobre demissão sobre política de segurança de informação então o jogo do lado de lá é um jogo que ele é muito sujo ele é desonesto ele é antidemocrático ele não respeita as liberdades individuais e coletivas né e o sindialetro né e aí junto com a Assembleia Legislativa estamos começando aqui mais uma trincheira de luta né e agradecer mãe muito ao mandado deputado Betão por por comprar essa briga abrindo essa trincheira de luta para poder fazer essa discussão da empresa que ela se torna necessária e fundamental para esse momento para evitar a privatização da CEMIG para evitar né para garantir melhores condições de trabalho aos trabalhadores e a preservação dessa importante empresa mais uma vez agradecer deputado Betão foi uma honra poder participar aqui com você dessa assembleia dessa audiência obrigado Jefferson muito interessante aqui as discussões eu recebi a proposta de convenção coletiva as normas né no item 30 são 34 itens né ou mais não isso 34 que das apurações administrativas internas da necessidade né como você falou de que se uma pessoa está sendo investigada seja ele o presidente ou trabalhador que ele seja afastado de forma isonômica né que não está acontecendo achei bastante interessante aqui esse ponto eu quero registrar aqui também a presença do deputado Mauro Tramonte que se encontra aqui remotamente nessa audiência obrigado deputado se o senhor quiser utilizar da palavra é só colocar aí no chat e eu quero passar agora a palavra para o senhor Franklin Moreira que é o representante Bruno Viano dos Santos superintendente da gestão de pessoas da CEMIG senhor Franklin bom dia presidente bom dia que preside essa sessão bom dia ao deputado Mauro Tramonte que participa e prestigia essa audiência bom dia ao Emerson coordenador geral do CING Eletro bom dia ao Jefferson secretário geral do CING Eletro bom eu estou na relação institucional da CEMIG e vim aqui prestar alguns esclarecimentos acerca do tema em tela primeiro dizer da 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 estratégia que a CEMIG vem adotando eu tive a oportunidade depois de entrar na CEMIG como CEMIG Senai um concurso com 17 anos que marcou minha vida tenho 33 anos de CEMIG uma profunda dedicação e diria até amor para essa empresa e na condição de diretor de geração e transmissão que fiquei durante 4 anos e uma das minhas vamos dizer assim batalhas era que a CEMIG pudesse mudar sua estratégia primeiro que ela pudesse reter os dividendos distribuídos a CEMIG distribuía todo o seu lucro em forma de dividendos o Jefferson o Emerson deve lembrar que isso foi uma batalha também dos sindicatos à época eu tive o prazer de ser do CIDA eletro diretor de 93 até 2015 e indicado para os mesmos sindicatos a presidir a Federação Nacional dos Urbanitários que muito me orgulhou ter representado 30 mil trabalhadores do Grupo fazendo bons acordos e grandes conquistas institucionais e regulatórias para todas as empresas do Grupo então para mim foi uma satisfação muito grande ver que desde a gestão passada a CEMIG distribui no máximo 50% do seu lucro em dividendos e diante disso hoje ela consegue fazer um plano de investimento o que é mais importante um plano de investimento onde a CEMIG é protagonista desse investimento eu não quero aqui discutir pessoas mas eu quero discutir o modelo quando a CEMIG saiu as compras assim como outras empresas que uma tendência de concentração de empresas no setor cada uma buscava ter também ali uma empresa chamada de EPC para poder construir junto a parte das obras dos empreendimentos de geração de transmissão foi assim com a CPFL junto com a Camargo Correia foi assim com a CEMIG junto com Andrade Gutierrez foi assim com a Chefe junto com Odebrecht e outras empresas do Brasil afora esse modelo ele não não é eu acho que é um modelo que ele não funcionou certo? A CEMIG não conseguiu implementar essa governança porque ela tinha que ser minoritária diferente de outras empresas porque se ela não fosse minoritária ela não teria o recurso do BNDES que é o TJLP a taxa de juros mais baixa que permitiu financiar grandes empresas privadas mas não permitiu financiar a empresa estatal a Eletrobras até conseguiu por uma articulação lá do Senado mas a CEMIG não conseguiu então eu acho que nós estamos num momento onde a CEMIG virou o consumo ou seja não dá mais uma empresa com o lucro que ela está tendo a gente não conseguir mandar nos investimentos que nós fizemos fora de Minas Gerais e mais ou seja nós estamos numa situação onde o Estado de Minas Gerais ele ficou vamos dizer assim desde 2010 sem ter os investimentos necessários para manter a qualidade da rede para poder manter a possibilidade de ter novos investimentos que seja no campo que seja na indústria que seja no comércio que seja no serviço então eu fico muito satisfeito da empresa ter mudado o seu consumo ter mudado a sua estratégia e ter recursos para poder fazê-lo então em primeiro lugar eu gostaria de fazer esse registro e também chamar a atenção da Assembleia para que a gente pudesse fazer uma grande uma grande empreita deputado Betão eu sei que você é um deputado que vai vai a fundo no arraio dos problemas para discutir modelo de sociedade projeto de sociedade que a gente consiga sobreviver como estatal dentro desses ambientes de financiamento com muitas restrições das empresas estatais eu acho que a gente precisa discutir mais profundamente como fazer com que a CEMIG ainda como estatal ela tenha condições de competir em igualdade principalmente em desrespeito a financiamento com as empresas privadas hoje no Brasil com essa grande restrição que nós temos eu fico muito satisfeito porque a CEMIG não participava de leilões nós temos vários leilões de transmissão quem participava era o braço privado da CEMIG que era a Taesa nós aqui com uma equipe altamente qualificada a grande parte das linhas passando em Minas Gerais e a gente não participava desses leilões que a estratégia ia deixar a Taesa participar eu fico muito satisfeito de ver que essa estratégia mudou agora quem vai participar dos leilões representando a CEMIG é a CEMIG GT eu fico muito satisfeito de ver que a estratégia em vez de ficar fazendo parceria com outras empresas como foi a Renova como foi a Light nós vamos entrar fazendo ampliação do nosso parque de geração para poder suprir as penas que nós tivemos das quatro usinas que nós não conseguimos renovar as concessões delas vamos repor vamos repor nosso laço vamos repor a nossa capacidade de geração que seja através de termoelétricas a gás junto com a GASMIG que seja através de geração solar que é um grande potencial que Minas Gerais tem geração do solo mas também geração do lago das nossas usinas que nós conseguimos renovar a concessão dessas usinas Três Marias renovou a concessão Tomar de Minas que tem um potencial enorme que já tem uma linha de subestação para poder explorar essa energia que nós vamos gerar e outras usinas que nós precisamos manter a concessão como a Emborcação que vai vencer daqui a pouco começar a Cavalho na região do Emerson como é Nova Ponte uma usina fundamental para nós até para poder manter o que teve em audiência pública passada agora uma condição de empresa que se preocupa também com usos múltiplos das águas nós sabemos que nesse período agora de baixa de baixa chuva ou seja nós estamos tendo muita dificuldade para poder fazer essa gestão e a Semig faz muito bem então eu estou muito pessoalmente como empregado da Semig com 33 anos de casa satisfeito com a estratégia que essa empresa tem adotado acho que o cursor mudou mudou corretamente ou seja os investimentos estão acontecendo os dividendos grande parte esse ano devemos ter provavelmente um lucro aproximado de 4 bilhões nós vamos ter aqui a distribuição da parte do Estado mas vamos segurar 50% para poder fazer esses investimentos outra coisa é os investimentos em distribuição é absurdo a gente ter consumidores atendidos com uma rede monofásica que não consegue que consegue no máximo ligar o chuveiro se ele quiser fazer um empreendimento uma pequena melhoria certa pequena propriedade nós temos muitos pequenos produtores rurais de Minas Gerais ele não vai ter energia para isso e a Semig aponta a necessidade de fazer o nível estrifásico para que de fato a gente consiga fazer investimentos você vai em São Paulo São Paulo quase toda a rede São Paulo é trifásica às vezes se pergunta por que São Paulo cresce muito é porque energia está ali para poder dar suporte ao desenvolvimento e sem energia nós não vamos ter desenvolvimento sem desenvolvimento econômico nós não vamos ter distribuição de renda sem economia crescendo as nossas misérias vão continuar aprofundando o trabalhador não vai ter ganho então é em cima disso que eu queria fazer aqui uma breve introdução antes de entrar nos temas que foram aqui colocados Betão em relação ao requerimento dessa audiência deputado ele tem sido desde 2019 eu apurei que internamente na nossa área que faz a relação institucional com a Assembleia nós não achamos esse requerimento certo porque a Semig nunca se juntou a participar de debates que seja convidado ou convocado nessa Assembleia uma casa que a gente sabe da importância que ela tem para Minas Gerais e também o dever da Semig em emprestar contas à Assembleia Legislativa podemos apurar que talvez seja um processo da pandemia que mudou muito a rotina de trabalho os fluxos dos processos então nós vamos apurar aqui para ver corretamente o que está acontecendo Sr. Franklin Sr. Franklin é só para poder desculpa ficar claro eu estou falando que o requerimento foi entregue foi feito para fazer essa audiência em 2019 eu fiz uma referência à situação do governo Zema ela não foi enviado para aí mesmo não tá não tem nenhum problema aí com o senhor não tá bom ok não tá bom até porque nós tivemos aqui uma solicitação de um requerimento recente de ter o demonstrativo da folha de pagamento da Semig trimestralmente nós já respondemos até achei que fosse esse então a gente nunca tem nunca se furtou a fazer isso deputado e obrigado pelo pelo que você disse respeito à entidade sindical acho que é uma prática também que a Semig sempre teve não vejo um ataque direcionado da Semig a entidade sindical pelo contrário a empresa moderna ela precisa ter uma boa relação de trabalho isso faz parte inclusive das necessidades hoje de responsabilidade social de uma boa governança então não vejo por parte da Semig nenhum ataque nós tivemos aqui 54 dias de greve não era minha atribuição estar à frente porque era diretoria técnica mas em razões aqui de algumas dificuldades de alguns diretores eu tive a frente da negociação foi 54 dias de greve e 54 dias de negociação e construímos um acordo que ao final não teve nenhuma retaliação a nenhum trabalhador tá certo eu não vejo essa prática essa cultura por parte das nossas lideranças aqui da Semig pelo contrário eu vejo é um profundo respeito dos nossos líderes dos nossos gestores com a força de trabalho que nós temos temos perdido muitos empregados em função da reforma da Previdência que se viram na condição de ter que sair isso nos preocupa muito que a força de trabalho muito qualificada o Jefferson e o Emerson são excelentes empregados eles sabem do que nós estamos dizendo e sabem também que os empregados bons gostam de ser avaliados gostam de ter o seu desempenho reconhecido gostam de ter essas contrapartidas pelo desempenho que eles desenvolvem e também não gostam de ter empregados que não desempenham que não estão na mesma pegada como tem esses empregados que puxam a turma então nós temos que discutir seriamente é uma empresa pública os empregados hoje quase todas as empresas a Coppel adota essa prática de fazer avaliação do desempenho e mais aqueles empregados que nós achamos que precisa de ter um plano de melhoria um plano de desempenho eles passarão para esse plano de melhoria esse plano de desempenho não é demissão não vai ter aqui demissão sumária da empresa isso eu posso afirmar porque eu li essa IP 4.1 tem várias instâncias de defesa do empregado certo tem comissões que vão ser criadas garantindo impessoalidade para poder ter gerentes de outras áreas para poder não ter essa relação direta que às vezes acontece e que é papel do sindicato apontar que olha isso aqui é muito mais de questão de relações pessoais do que de relação profissional certo isso aí não pode acontecer de forma alguma mas nós também não podemos conviver é um serviço regulado certo quem paga a conta são os consumidores querem ser bem atendidos a qualidade tem que melhorar e tem que melhorar muito tá certo então é preciso também que tenha mecanismos que possa avaliar e dar feedback para o empregado em relação ao seu desempenho né porque o que vale na ponta é prestar um bom serviço para a sociedade certo ter uma energia de qualidade sem interrupções essa amiga ainda é muito boa mas nós estamos devendo a ampliação para que a gente possa voltar a crescer e atender aqueles que querem crescer certo em Minas Gerais precisa sim de energia para crescer e atender aqueles que aqui estão e querem crescer certo em Goiás por exemplo tem uma dificuldade enorme de água no noroeste de Minas nós estamos tendo plantação de café com contejamento só que precisa ter energia os pivôs centrais estão lá esperando de energia para poder tocar sabe então se a gente precisa o solar em Minas Gerais tem um potencial enorme até agora nos leilões de transmissão da NEL Minas vai ficar cada vez mais malhada então se nós não podemos perder essa oportunidade para que o nosso povo de Minas Gerais cresça com renda distribui renda e melhore a qualidade de vida das pessoas outra coisa é o seguinte em relação a CPI eu como empregado da CEMIG e como vários outros que eu conheço aqui eu estou muito eu estou muito sentido e muito machucado que eu acho que o tiro foi muito grosso com o tiro de canhão muito desnecessário não teve nenhum fato em toda a CPI você tem um fato determinante de corrupção uma denúncia muito grave aqui não teve tá certo então eu quero dedicar meu apoiamento me desculpe você primeiro nem foi pautado no requerimento com antecedência de instalação da CPI nem estava na pauta com antecedência tá então teve uma assinatura a mais do que é necessário o que evidencia que não tem nenhum ato de corrupção aqui como outras CPIs que a gente vê sendo instaladas certo tiveram tá certo e tem que tomar cuidado para não sangrar essa empresa tem que tomar muito cuidado certo nós estamos parando aqui para poder cuidar só de CPI nós estamos tratando de um serviço essencial onde é que cometeu erro tem que apurar tem que apurar mas tem mecanismos certo que expõe menos a empresa para poder fazer essa apuração certo não queria entrar nisso mas eu não poderia deixar de falar em relação ao contrato da EBM gente o atendimento da CEMIG hoje para os consumidores os deputados sabem disso a gente tem uma diretoria tem uma gerência aqui de atendimento de demandas parlamentares nós primeiro nós estamos sem agentes de relacionamento direto com os prefeitos e os prefeitos procuram os deputados para resolver problemas no seu município certo que o problema é que o cliente não consegue resolver desculpa não consegue resolver nos canais de atendimento normal da empresa não consegue resolver nos postos de atendimento avançado que existe que a CEMIG faz convênio não está conseguindo isso é um fato isso é um fato nós temos que ir atrás onde é que tem a tecnologia mais adequada para poder tentar atender melhor certo porque hoje ninguém abre mão da digitalização o mundo ficou mais fácil depois da digitalização a IBM é uma empresa de renome está certo não acredito não acredito não acredito pela própria racionalidade econômica que as empresas têm que a IBM vai deixar a IC ficar fazendo o serviço que é dela não acredito nisso está certo não acredito né então quero ficar por por aqui para a gente poder ir conversando mais sobre algumas outras coisas proibição aos sindicatos reunidos para o trabalhador não está proibido agora não está mais na foto coletivo fazendo horário de trabalho certo nós estamos em plena pandemia certo nós temos uma força de trabalho terceirizada muito grande os nossos empregados próprios eles estão precisando deles mais do que oito horas por dia em determinadas situações e nós sabemos da qualidade deles e nós sabemos o tanto que eles fazem para que as empresas terceirizadas desempenhem o melhor papel certo a precarização que existe ainda existe ainda empresas terceirizadas hoje nós conseguimos porque o nosso departamento de saúde e segurança ele cobre rigorosamente dessas empresas porque a vida do trabalhador foi em primeiro lugar ninguém precisa trabalhar e morrer pelo trabalho certo nós estamos a civilização é outra certo então nós estamos exigindo aqui que todas as empresas terceirizadas e fazendo chamando elas aqui para poder conversar para poder ajustar para ter os equipamentos de proteção saúde correto para ter os procedimentos mais corretos tá certo se fechou alguns postos de atendimento certo mas nós tivemos que reabrir outra terceirizada porque hoje nossa força de trabalho a maior parte é terceirizada para poder facilitar a logística para poder atender melhor os nossos clientes num tempo menor tá certo então assim os trabalhadores podem fazer reunião com o sindicato certo em qualquer momento não tem proibição não tem retaliação não tem gerente anotando lista de qual trabalhador pelo amor de Deus a conquista é uma democracia puxa vida certo hoje o mundo acredita que ninguém tenha coragem de retaliar trabalhador porque é participante da reunião sindical o fim da picada se isso acontecer o sindicato tá aqui e tem que apontar certo então eu vou ficar por aqui pra poder permitir em relação a Senco a Senco nós estamos tomando a empresa terceirizada tomando todas as medidas necessárias retendo o pagamento delas certo e estamos tratando aqui de ver a questão dos trabalhadores também tá porque isso aí é um absurdo certo que tem que tem que ser debruçado sobre ele mas as ações dentro da competência da empresa elas estão sendo tomadas deputado desculpa se eu me cediu um pouco aqui obrigado ok estou à disposição aqui pra gente conversar sim já haviam chegado algumas perguntas aqui que o senhor respondeu inclusive sobre a questão da participação dos funcionários nas assembleias eu vou passar a palavra então para o coordenador geral do Cine Eletro o Emerson Andrada a palavra eu agradeço inicialmente ao deputado Betão pelo pelo convite pela proposição dessa audiência onde a gente pode discutir esse importante tema que se relaciona com a forma como a CEMIG precariza o tratamento com seus trabalhadores dentro da empresa e aí nós estamos falando dos trabalhadores concursados os trabalhadores da ativa com os trabalhadores do quadro próprio mas também estamos falando dos trabalhadores terceiros mas a falar dos trabalhadores do quadro próprio eu aproveito a oportunidade para entregar nas mãos do deputado Betão a nossa pauta de reivindicações ele como representante aqui da comissão de trabalho da assembleia legislativa de modo que fique registrado na comissão de trabalho a nossa pauta de reivindicações e solicito ainda ao deputado que por um requerimento da comissão de trabalho solicite também um espaço para que a gente possa fazer essa entrega oficial à presidência da assembleia legislativa de modo que a gente possa assim ampliar da comissão de trabalho para toda a assembleia esse debate que é crucial para a categoria eletricitária e por extensão para a sociedade mineira e eu vou explicar porque que eu considero que é importante para a sociedade mineira agora na minha fala novamente bom dia Betão bom dia e o jefinho secretário-geral do cindeletro saudações ao Franklin que nos acompanha de forma remota saudações aos cidadãos e cidadãs que acompanham essa audiência pelos canais de comunicação da assembleia legislativa saudações também ao deputado Mauro Tramonte que nos acompanha também de forma remota e gostaria de começar a fala lembrando do compromisso que os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG possuem com a sociedade mineira na necessidade de fornecer à sociedade uma energia elétrica de qualidade com continuidade de forma que a sociedade tenha acesso a esse bem esse bem de consumo de forma permanente mas também com a segurança que requer um insumo que apesar de além de tão essencial também envolve certos riscos no fornecimento desse trabalho para a população e lembro também que na época no início dos anos dos anos 90 quando o governador Hélio Garcia assumiu a CEMIG o governador assumiu essa assumiu o governo do estado ele indicou para assumir a CEMIG o presidente Carlos Eloy que assumiu essa empresa numa situação de total penúria e o Carlos Eloy naquela época ele faz um apelo aos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG que se unam que coloquem para fora esse compromisso esse amor que a categoria eletricitária alega ter pela CEMIG para que a categoria reconstrua a CEMIG que havia sido extremamente sucateada pela gestão anterior e a categoria eletricitária abraçou o projeto e fez isso a categoria eletricitária tirou a CEMIG de uma empresa sucateada para uma CEMIG que uma década depois recebeu o título de a melhor energia do Brasil foi uma construção extremamente relevante porque nós tiramos a CEMIG do fundo do poço para tornar a CEMIG uma das maiores empresas de energia elétrica do mundo com a conquista consecutiva de vários prêmios inclusive o prêmio Dow Jones de sustentabilidade que a CEMIG alcança por anos consecutivos resultado desse compromisso da categoria eletricitária com a sociedade mineira eu fico bastante satisfeito que o Franklin traga na fala dele o compromisso de trazer esse assunto em tela que é o assunto da precarização das relações de trabalho com a CEMIG mas eu estranho um pouco porque me parece que a CEMIG que o Franklin trabalha não é a mesma CEMIG que eu trabalho não ou então as informações que a gente consegue direto com a base talvez não estejam chegando nas estruturas da empresa da qual fazem parte superintendentes da qual fazem parte assessores e da qual o Franklin faz parte vários problemas que o Franklin aponta que sempre teve na CEMIG vários deles de fato sempre tiveram mas não é nenhum exagero dizer que pioraram muito mas muito mesmo a partir do início da gestão Zema a partir da 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 assunção na CEMIG do ex presidente da CEMIG Clédovino Bellini e agora pior ainda com a assunção do atual presidente Reinaldo Passanécio a liderança da CEMIG ela é as lideranças gerentes superintendentes e até supervisores são orientados pela direção da empresa a desrespeitar continuamente os empregados o Jeffing falou aqui a respeito da questão do processo de sindicância um trabalhador da CEMIG se recebe ou a CEMIG recebe pelos canais de denúncia qualquer tipo de denúncia contra o trabalhador antes de qualquer tipo de comprovação o trabalhador é imediatamente afastado de suas funções ao instalar a sindicância curioso né Betão esse tratamento dúbio que a CEMIG faz porque o trabalhador que está lá na base cuja capacidade de lesar os cortes da empresa é mínimo se ele recebe uma acusação ele é imediatamente atacado mas se diretores se superintendentes e se a presidência da CEMIG é colocada sob cheque com acusações de lesarem na casa dos bilhões os cortes dessa empresa aí sim essas pessoas mantendo o cargo podem continuar exercendo as suas funções na empresa e inclusive com poder para consumir com provas para coagir testemunhas e para distorcer os fatos de modo a impedir que a sociedade mineira tenha acesso às informações e de forma a impedir que esta casa que tem a responsabilidade de fiscalizar os serviços públicos e as empresas públicas tenham acesso à verdade que está por trás das denúncias que foram colocadas e exijam dos órgãos de justiça a adequada punição às pessoas que estão cometendo essas irregularidades dentro da empresa eu falei que essas lideranças elas ameaçam os trabalhadores e nós temos assim inúmeros casos eu posso eu tenho condição de citar de memória pelo menos uns 10 casos onde gerentes superintendentes supervisores ameaçam os trabalhadores que participam de assembleia com corte de horas com advertência e até com suspensão caso continuem executando caso continuem participando das assembleias que o sindicato faz nas portarias e o Franklin faz um questionamento se porque as assembleias ocorrem em local de trabalho eu lembro para o Franklin que ele foi dirigente dessa entidade de Eletro e quando ele era dirigente dessa entidade ele fazia as assembleias nas portarias nos horários de trabalho as gestões anteriores da Semig até o início da gestão passanese não cerceava a realização de assembleias e setoriais nos locais de trabalho e o Franklin fez inúmeros dezenas centenas milhares talvez por que que nesse momento agora é diferente é diferente porque tem uma gestão que assumiu colocando-se como inimiga da categoria eletricitária é essa que é a grande diferença então quando uma um gerente ameaça um trabalhador de punição de advertência porque ele participou de uma assembleia mais do que o de corte de horas que já é muito grave ele está executando uma tarefa que foi dada a ele pela gestão maior da empresa ele não faz isso na cabeça dele não o Jeffinho falou que agora há pouco que nós vamos distribuir alguns prêmios do troféu capitão do mato porque o serviço que eles estão fazendo é esse o serviço de capitão do mato é o serviço de perseguir a força de trabalho que o capitão do mato fazia diante dos escravos em nome de uma elite que quer ver o trabalhador escravizado sem se organizar e sem lutar pelos seus direitos então nós vamos começar essa semana eu até me comprometo também a mandar para o deputado Betão quem são os nomes que a gente apurou que andam perseguindo os trabalhadores me comprometo a mandar para a comissão do trabalho quem são os nomes e quem são os ganhadores e quem são os candidatos ao nosso prêmio capitão do mato algumas falas do Franklin também elas se demonstram equivocadas quando elas misturam eventos dessa gestão de 2019 para cá com eventos da gestão anterior quando ele fala a respeito por exemplo da greve de 54 dias a greve de 54 dias não aconteceu no governo Zema não se a greve de 54 dias acontecesse no governo Zema quais seriam as consequências se a direção da empresa anda ameaçando punição para quem participa de setorial para quem participa de assembleia então se o trabalhador não pode participar de assembleia menos ainda de uma greve tão extensa a verdade é que a categoria eletricitária tem o histórico de não se dobrar a esse tipo de ameaça a esse tipo de cerceamento a esse tipo de coação mas as ameaças e o cerceamento continuam acontecendo é citado também a respeito da IP nós estamos chamando dentro da CEMIG de instrução de pessoal 4.1 IP 4.1 que é uma norma interna o Jeffinho também comentou o Franklin falou sobre ela que é uma norma interna que a CEMIG propõe onde a CEMIG determina ou descreve métodos para desligamento de trabalhadores da empresa e um dos métodos uma das formas é mediante a insuficiência de desempenho porém quem determina que o trabalhador está com insuficiência de desempenho é o gerente nós temos aqui um histórico por exemplo de que trabalhadores que participam repetidas vezes de movimentos de portaria naquele ano a avaliação de desempenho dele é sempre inferior à avaliação dos demais então eu fiz um desafio à direção da empresa no momento que nós entregamos a pauta de reivindicação que eu digo o seguinte nas portarias que eu conheço eu sou capaz de chegar na portaria e com pelo menos 80% de acerto falar quais são os trabalhadores que mediante avaliação de desempenho vão ficar com a nota abaixo de 3 para baixo porque os trabalhadores que eu vejo regularmente na portaria são com raras e honrosas exceções os trabalhadores que são penalizados pela empresa mediante a avaliação de desempenho também sobre a CPI ainda agora sobre a CPI eu acho que o contrato da IBM deputado sozinho já justifica a abertura de uma CPI um contrato de superior a um bilhão é muito dinheiro é dinheiro que a maior parte da sociedade mineira não consegue colocar no imaginário o que significa essa quantidade de dinheiro cujo contrato é feito de uma forma bastante dissimulada para favorecer uma empresa que vinha exercendo esse trabalho já de forma precária há bastante tempo porque a Semig resistia em romper um contrato que pertencia a alguém apadrinhado do governo Zema isso está muito nitidamente descrito no processo a forma da contratação da IBM é um processo sim é escandaloso para qualquer um que vê e aí cabe um parênteses aqui que quando numa empresa privada que seja da da padaria da esquina a IBM ou a a Apple ou a Microsoft quando um gestor por sua por sua decisão pessoal escolhe qual a empresa que vai prestar o serviço em detrimento de outra isso pode dentro de uma empresa ser chamado de método de gestão mas quando numa empresa pública uma pessoa escolhe uma empresa em detrimento da outra sem o respeito ao devido processo legal para a contratação sem burlando um processo de licitação desviando-se dos processos legais inclusive colocando empresas para prestar serviço por consecutivos cinco meses sem que houvesse um contrato assinado aí não é método de gestão não Betão aí é crime aí é crime e a pessoa que realiza e que patrocina e que permite que essas coisas aconteçam precisa sair do prédio da avenida Barbacena 1200 algemado essa pessoa precisa sair de lá algemada cometer um crime contra a população mineira contra o patrimônio que pertence à população mineira isso precisa ficar bem compreendido para poder para a gente poder entender a gravidade do que está acontecendo dentro da semig porque nós viemos ao longo do tempo e aí não é desse governo não denunciando uma série de irregularidades que acontecem na semig porque a semig vem promovendo desde a década de 90 um processo de terceirização que é sobretudo um processo de precarização da mão de obra você tira do quadro próprio determinadas funções passa para o quadro de terceirizados coloca nesse quadro de terceirizados uma condição de trabalho muito inferior à condição de trabalho do quadro próprio de alimentação de treinamento eu digo para vocês que quando eu entrei na semig nós tínhamos um cenário assim de uma duas mortes a serviço da semig por ano nós chegamos até o ano de 2010 através do processo de terceirização com nove mortes por ano nós tínhamos dentro da semig uma morte a cada 45 dias dessas nove mortes normalmente uma era do quadro próprio e oito era do quadro terceirizado não pode ser coincidência um trabalhador da semig quando eu entrei para a semig para eu poder trabalhar sozinho interferindo na alta tensão eu precisei para eu poder trabalhar diretamente interferindo na alta tensão eu precisei de dois anos de treinamento para eu poder assumir o serviço eu precisei de quase cinco anos de treinamento hoje um terceirizado com 45 dias é tido como capaz de interferir na alta tensão colocando a vida dele em risco e colocando também a vida da população porque uma manutenção de uma rede elétrica mal feita coloca em risco não só o trabalhador que não foi adequadamente treinado para aquele serviço mas também coloca em risco a vida da população esse processo de terceirização e esse processo de precarização das relações dentro da semig ela intensificou muito de 2019 para cá num processo em que a gente tem chamado dentro da semig de antecipação da privatização nesse processo de antecipação da privatização a semig cria um ambiente um arcabouço para que as estruturas que hoje estão a serviço do povo mineiro passem a ficar a serviço dos investidores dos associados e dos favorecidos pelo governo Zema de que forma que isso acontece tem uma tem uma uma base lá no São Gabriel que atende a toda a região noroeste de Belo Horizonte e região metropolitana fecha essa base e concentra todo mundo lá no quarteirão 14 vai ficar muito mais difícil muito mais longo para atender muito longo o tempo muito mais longo o tempo para atender mas eu consigo economizar otimizando estrutura de modo que a lucratividade da semig aumenta para poder garantir a lucratividade dos acionistas eu terceirizo o máximo possível as atividades ainda que envolvam retrabalho ainda que os contratos fiquem mais altos do que a manutenção por quadro próprio porque os empresários que estão orbitando em torno da gestão da semig do gestão zema do partido novo recebem esses contratos o Betão falou aqui agora há pouco empresas de lixo estão sendo contratadas para prestar serviço de manutenção na rede elétrica não há demérito nenhum na questão da empresa do lixo é só uma questão de especialização quem é especializado em coleta de lixo não tem o know-how necessário para manutenção na rede elétrica da mesma forma que nós que damos manutenção na rede elétrica não temos o know-how e a capacidade de manusear o lixo da forma adequada garantindo a segurança da gente e a segurança da população e por último Betão o que a gente tem visto dentro da semig é uma extensa e irrestrita criminalização da defesa da empresa um trabalhador que compreendendo esse cenário e se colocando e colocando sua posição pela defesa da empresa às vezes entrando em rota de colisão com esses gestores com esses indicados que se dispõem a destruir a empresa em nome de um projeto político estão sendo criminalizados dentro da empresa e aí eu falo para você que essa criminalização a gente defende sobretudo os eletricitários em nível de artífice em nível de mão de obra de artífice em nível técnico mas a gente percebe que isso acontece nos níveis de gestão bastante acima inclusive nós temos superintendentes nós temos gerentes que foram afastados dos quadros porque não concordaram com a atual gestão porque não concordaram com o método de sucateamento do serviço que a atual gestão está fazendo isso o fruto disso é uma determinação da empresa que a partir de agora 40% dos quadros de gestão gerentes e superintendentes sejam contratados por recrutamento amplo que não sejam de trabalhadores concursados para que isso para que no momento em que um gerente não rezar pela cartilha do partido novo da gestão passanese ele possa ser substituído por um apadrinhado normalmente indicado pelo partido novo normalmente vindo de São Paulo e que já chega com o compromisso de executar aquela tarefa essa direção da CEMIG pelas ações e pelas omissões tem se demonstrado uma direção antiética agressiva imoral desrespeitosa com as leis desrespeitosa com os trabalhadores e trabalhadoras eletricitários mas sobretudo desrespeitosa com a população quando a direção da CEMIG desrespeita essa casa ao enviar quando é solicitado o documento um pacote de documentos não pesquisáveis não pesquisáveis mediante meios eletrônicos com os documentos que foram solicitados mas misturados a eles sem número de documentos que não foram solicitados demonstra para nós num fato bobo num fato poeril o grau de desrespeito da atual gestão da CEMIG com as estruturas de defesa dos direitos da população e uma delas uma das maiores delas é essa casa a Assembleia Legislativa de Minas eu agradeço a oportunidade ao deputado Betão agradeço a toda a comissão de trabalho agradeço a quem nos acompanha aí pela TV pela transmissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e deixo aqui o recado final de que o CINDI Eletro a instituição que nós representamos estamos aqui eu e o Jefinho mas temos uma direção ampla e essa direção representa a categoria eletricitária trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG e das demais empresas de energia elétrica da nossa área de atuação quase todo o estado de Minas Gerais tem uma responsabilidade muito grande na garantia do fornecimento e da qualidade e da segurança da energia elétrica fornecida à população mineira esses valores para nós eles são inegociáveis a defesa do trabalhador e da trabalhadora eletricitária de Minas Gerais para o CINDI Eletro é inegociável e nós do CINDI Eletro vamos até as últimas consequências com todas as forças de mãos dadas com todos aqueles que quiserem que nos apoiarem nessa empreitada porque defender o eletricitário e a eletricitária é sobretudo defender a importância de levar esse insumo essencial à população mineira que é a energia elétrica até a porta de cada um e até a porta de cada uma dentro desses requisitos que eu já citei de qualidade de segurança e de economicidade obrigado novamente um bom dia para nós obrigado Emerson com certeza nós vamos entregar estamos recebendo aqui a pauta de indicações vamos estar passando também para o presidente da Assembleia o presidente da comissão desta comissão de trabalho que é o presidente que é o Celinho do Sintro Cel deputado Celinho do Sintro Cel e acho que foram importantes aqui as discussões e os problemas que o Sintro Eletro está trazendo sobre a relação principalmente sobre a relação com da empresa com a sua categoria com os trabalhadores eletricitários muito importante e também sobre os terceirizados e aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Franklin Franklin sobre a questão da Senco eu não entendi o que exatamente a Semig está conseguindo fazer para resolver esse problema dos salários desses trabalhadores oito meses dez meses sem salários sem conseguir receber inclusive indenizações e aí o senhor tocou nessa questão no final mas eu não consegui saber exatamente porque realmente há uma por parte da categoria é óbvio nesses quadros nessa situação que eles se encontram que é extremamente constrangedora e eu queria entender exatamente o que a Semig está conseguindo ajudar nesse processo porque é a Semig que contratou a Senco vocês podem abrir o microfone do Franklin obrigado deputado o que a Semig está fazendo é aquilo que ela tem em gestão que o contrato permite ela fazer é reter o pagamento pela não prestação do serviço nessa retenção do pagamento nós estamos forçando com que tenha o pagamento primeiro dos empregados que estão sem receber mas eu posso depois levantar mais informações e passar para você deputado tenho o maior prazer em fazer isso até porque é uma situação que incomoda todos nós aqui da Semig que teve contato com a Senco os superintendentes os gerentes certo nós vivemos essa situação recebemos desde o começo por parte inclusive do Zé Carlos que é funcionário do gabinete da Beatriz Serqueira e mais o Jair que é presidente da CUT nos trouxeram aqui essa demanda conversamos com o superintendente certo agora nós agimos até no limite do contrato sabe que é fazer a retenção e agora essa questão do pessoal eu preciso debruçar mais sobre ela para poder ver quais são os últimos acontecimentos eu te passo isso na semana que vem ainda com o maior prazer sim eu gostaria mesmo porque os advogados da Senco sequer estão indo nas audiências de conciliação eles largaram para lá esses trabalhadores estão em uma situação muito ruim ficar sem salário oito meses dez meses sem salário aí eu vou faço questão de no seu gabinete semana que vem conversar com você sobre isso deputado perfeito muito obrigado muito bem então já é assim já é só quer fazer uma rápida palavra sim acho que algumas questões Betão que possam talvez servir como requerimento avaliação aí do mandato da casa a gente precisa garantir a participação dos trabalhadores nas reuniões setoriais e assembleias do sindicato que é previsto em lei e que a gente prossiga a negociação do acordo coletivo e trabalho como sempre ocorreu na empresa a gente realizando assembleias setoriais e trabalhadores sem as ameaças que estão ocorrendo acho que é importante tratar essa questão a gestão da empresa precisa suspender todos os critérios punitivos da avaliação de desempenho dos trabalhadores até que se negocie com o sindicato o plano de carros carreiras e remunerações e os novos critérios para a avaliação de desempenho acho que o transporte fretado a gente precisa construir um requerimento para garantir o transporte fretado para que os trabalhadores possam se deslocar da sua residência ao local de trabalho e vice-versa esses são alguns dos requerimentos que eu anotei aqui não sei se o Emerson vai ter mais mas eu queria dizer aqui Betão me diria a palavra do Franklin que algumas questões nos incomodam o Franklin nós tivemos juntos na direção do sindicato fizemos piquete juntos piquete não deixamos teve em 2013 não deixamos nenhum presidente da Semig entrar para trabalhar enquanto não reabrisse as negociações mas a transição do Franklin para a gestão da empresa é muito perceptível a absorção do discurso da gestão da empresa quando a gente ouve o Franklin falar é o mesmo discurso de toda a gestão da empresa se discursa-se o mundo real no entanto como o próprio Franklin aceitou a greve de 2015 não foi da forma como ele mencionou os trabalhadores do centro de operação de sistemas denunciaram ao sindicato que estavam em greve mas estavam retornando as suas atividades porque o Franklin como diretor dessa equipe foi ao local de trabalho e pediu os trabalhadores para não fazer greve e o Franklin como negociador nós fechamos um acordo com a contratação de 400 trabalhadores e esse acordo ele não foi cumprido assim como outros acordos não foi cumprido então discursa-se o mundo real mas na realidade a situação ela é muito diferente e da mesma forma assim que a gente ouve muito indignado a sua fala Franklin você pode ter certeza que os trabalhadores que acompanham também essa audiência também se indignam trabalhadores que depositaram total confiança na sua atuação inclusive como gestor dessa empresa deputado Bertão então agradecer aqui mais uma vez por receber o sindicato e assumir aí esse compromisso junto a categoria licitária ok obrigado jefinho eu indago ao senhor Franklin se ele ainda quer fazer uso da palavra e também ao Emerson alguém pode abrir o microfone do Franklin pode abrir o microfone Franklin se vai está tendo algum problema não sei se eu poderia fazer o sinal aqui se quer usar da palavra ou não ele quer usar da palavra é isso então é só o senhor abrir o microfone está com o senhor mesmo aí a possibilidade de abrir o microfone não está aberto agora sim agora sim só algumas coisas aqui o Emerson falou da questão dos cortes de hora os cortes de hora que está havendo é porque é o seguinte não a empresa no acordo coletivo que foi firmado não existe mais a possibilidade de fazer reuniões durante o local durante o expediente certo então não tem nenhuma punição caso os trabalhadores façam reunião com o sindicato na porta isso aí é completamente liberado outra situação em relação ao pessoal da limpeza pública o que acontece nós estamos tendo uma dificuldade enorme de contratar pessoal e como o serviço de construção civil ele está retomando ele compete muito com o serviço de energia elétrica sabe mas o Emerson sabe muito bem disso ele é um profundo conhecedor é uma exigência que tem inclusive legal de que os trabalhadores tem que passar por cursos das NRs NR10 são normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho então acho que nunca nunca faltou isso e quais são os documentos o problema é que está pedindo muitos documentos foram 60 mil acredito várias páginas porque pede um histórico muito grande e a orientação da direção da SEMIG é passar tudo que é pedido então talvez tenha que fazer um filtro dentro daquilo que é mais estratégico de pedidos para a CPI sabe em relação às reuniões setoriais eu já disse aqui que o Jefinho abordou é que não não está proibido de fazer reunião setorial e nem tem represália marcar quem está indo certo vai ser mal avaliado esse tipo de prática se estiver ocorrendo eu acho que é papel do sindicato impedir que isso ocorra fazendo as denúncias apontando porque não condiz com a gestão moderna e os tempos modernos esse tipo de perseguição como eu já disse nós lutamos muito para conquistar a democracia inclusive das relações de trabalho em relação a IP 4.1 ela já existia o que que alterou ela já trata a questão de dispensa inclusive para trabalhadores que estão que querem se aposentar que já adquiriu o tempo necessário de contribuição para a previdência oficial ela introduz um capítulo que é de avaliação de desempenho até para não para não ficar essa coisa solta a merced de de questões subjetivas ela diz o seguinte o trabalhador se tirou uma nota abaixo de 2,5 da pontuação que vai até 5 ele vai passar por um programa de desenvolvimento de melhoria está certo e se isso perdurar por mais 3 avaliações 3 avaliações está certo mesmo depois da questão de treinamento e tudo que vai ser dado a ele tem uma comissão de avaliação que será criada nessa comissão participará o gerente direto dele o gerente da área de gestão de pessoas e um outro gerente qualquer que não tem nenhuma relação com o empregado para poder tirar qualquer subjetividade caso ela ocorra ainda assim né ou seja como é de todo processo administrativo ele pode fazer todos os recursos com direito de defesa certo é garantido agora o que nós não podemos gente numa gestão pública a sociedade não consegue mais conviver com ineficiência não tem jeito certo porque quem paga a conta é a sociedade nós vimos isso agora na questão da pandemia né seja a eficiência dos serviços dos profissionais da saúde tá certo pra poder garantir se desdobrando pra poder garantir a vida das pessoas certo não dá mais pra conviver com ineficiência não tem espaço mais entendeu então se ninguém gosta de ter que trabalhar se dá duro e ter outro que não sabe que não tá na mesma pegada que acaba sobrecarregando aqueles que tem mais compromisso né então assim tem que saber o mundo mudou as avaliações elas são individuais a coletivização pra poder tratar o trabalho né levou nenhum soviético é o que levou certo não não perceber os talentos individuais a capacidade de criação certo a dedicação o compromisso certo o 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 supervisor falou se agora é vidraça se você é bom de serviço agora você vai ter que ser mais ainda você tá sendo olhado certo e eu sei que o sindialetro também primava por isso certo e ainda prima por isso como os outros sindicatos pra saber eu sou filiado ao sindialetro sou filiado ao sindicato porque sem imposto sindical eu acho que nós sempre que nós financiarmos como trabalhador certo financiarmos as entidades sindicais tá certo então assim e sempre primou certo se o cara vem pra cá pra poder se encostar pra ter estabilidade no trabalhar aquilo é lugar dele certo porque as entidades tem que ser sérias tem que ter pessoas sérias a dentro e a empresa também é assim que funciona certo em relação a greve só pra deixar aqui muito bem claro como que as coisas é engraçada né o sindialetro tirou a greve Betão no dia 25 de novembro 2015 era o dia que a gente ia perder 14 usinas nossas três marias várias usinas do sul a gente ia perder o sindicato tirou a greve nesse dia eu trabalhei demais pra gente poder segurar essas usinas mas muito 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 conseguimos elaborar uma proposta junto ao governo na época tá certo e aí a hora que saiu eu fui comemorado ali ó ali na Avenida Amazonas isso é obra do companheiro Frank e aí vieram me procurar meus amigos do centro de operação não do COD preocupados preocupados porque fazer greve no governo do PT é muito fácil é muito fácil preocupados com o que poderia acontecer com o sistema elétrico porque eu estou falando do COS que ainda não tem todo o canal de 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 comunicação estabelecido era um risco pra sociedade e era um risco pro sindicato e era um risco pros trabalhadores certo porque a própria sociedade não ia aceitar que se desligasse regiões uma coisa é fazer uma greve e desligar talvez cortar a luz sabe mas estava tão radicalizado desde o começo porque eu me vi na obrigação de agir na defesa da energia e na defesa das pessoas muitos que estão pendurados com aparelhos tá certo pra poder manter a sua vida certo em casa então assim são deveres diferentes ok senhor Franklin eu pediria que o senhor pudesse encerrar porque essa presidência aqui ainda tem uma atividade hoje em juiz de fora desculpa desculpa obrigado eu concedo a palavra rapidamente também pro pro coordenador o senhor Emerson Andrada e pra gente caminhar para o encerramento muito rapidamente Betão até porque eu estou bastante contemplado pelo debate realizado aqui eu só trago aqui duas considerações que eu acho que são essenciais a primeira delas que todas as vezes em todos os movimentos de greve que eu participei no Cinde Eletro desde 1991 quando eu entrei para a CEMI sempre foram garantidas a manutenção dos serviços essenciais então o risco apontado aqui de falta de energia elétrica nos locais essenciais e que poderia colocar pontos sensíveis da população em risco eu desconheço eu acho que há uma sobrevalorização da questão para poder argumentar mas se trata inclusive de um outro momento de uma outra gestão do governo do estado de Minas Gerais que não vem ao caso aqui mas principalmente em relação a questão das punições o Franklin falou a respeito do corte de horas eu não estou falando só de corte de horas não eu estou falando também de ameaças de punições de advertências de ameaças de suspensão e aí para não ficar para não ficar parecendo que eu estou falando só em tese ou só em possibilidade eu trago para você que um fato real que inclusive já que você está se propondo a fazer essa interlocução com a direção da empresa você pode levar para a direção da empresa senhor Rafael Pimenta gerente da SDMP a serviço dessa direção da SEMIG gerida por senhor Reinaldo Passanese orientou que os seus supervisores técnicos de gestão da equipe ameaçassem a equipe com suspensão com punições para além do corte de horas caso eles insistissem mesmo com o corte de horas a participar das assembleias da categoria então não é não é delírio não é imaginação desse sindicato nós temos uma série de fatos reais registrados trazidos a nós por meio por meio de denúncia e que falar que essas esse cerceamento da atividade sindical tem se resumido apenas ao corte de horas está muito mas muito distante da verdade eu mais uma vez agradeço a oportunidade de estar falando aqui Betão e um bom dia para nós obrigado antes de encerrar só gostaria de nós recebemos aqui vários vários questionamentos de forma remota eu queria deixar para o senhor Franklin para analisar depois os companheiros aqui também do sindicato a gerência do centro de operação distribuição faz retalações deliberadas aos trabalhadores que participam de setoriais assembleias e greves afirmando que não estarão atrelados é o que chegou para nós aqui a CEMIG proibiu todos os trabalhadores terceirizados e grande parte dos trabalhadores próprios a usarem o ônibus especial essa decisão foi tomada em meio a pandemia da covid-19 então fica aqui a denúncia das pessoas que estão nos assistindo nós conseguimos providenciar aqui também três requerimentos frutos dessa audiência que serão lidos e aprovados na próxima reunião da comissão de trabalho então um pedido de providências para a recomposição imediata da equipe da gerência de relacionamento com clientes RCCL com trabalhadores concursados e também um requerimento dirigido a companhia pedido de providência para abertura imediata de negociação com os trabalhadores da empresa para discussão do acordo coletivo de trabalho 2021 e 2022 e que seja realizada uma audiência pública para debater as condições de trabalho dos trabalhadores da CEMIG e a pauta do acordo coletivo de 2021 e 2022 e mais uma vez Emerson e Jefinho quero dizer que nosso mandato estará inteiramente à disposição da luta dos servidores elicitares uma categoria tão importante como essa e que tem um sucesso nessa negociação da convenção coletiva e que já seja garantido a renovação da atual convenção coletiva que possa aumentar os direitos dessa discussão então nós vamos na qualidade nenhuma cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados e o público determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e